Música Boa noite, boa noite meus amores e minhas amoras, palco do momento 3 Lagoas né, aqui na Rodo Prima E é assim pessoal, tô carregando essa hora, agora são 20 horas e 35 minutos e eu estou carregando Minha carga que era pra ter saído na quarta, na terça, acho que é na terça né, saiu só hoje Estou aí ó, caminhando na doca e carregando agora e a minha carga é pra caramba e ir pra amanhã Então vou ter que rodar essa noite inteira aí, é o que resta O caminhão está carregando agora, não tem o que fazer né meus amores, tem que ir, tem que ir Então é isso gente, tá aqui ó, tô enchendo o cargueiro agora à noite Né, vou lá pra antiga Batápolis em Carambeia É, Carambeia é isso Não é Carambeia, é Carambeia, é Carambeia É, é Carambeia Tá carregando aí o caminhão E a carga é pra amanhã, eu passei o dia inteiro aqui hoje esperando liberar pra me carregar Não liberava, não liberava, não liberava Daí quando foi agora, mandaram encostar Olha só, a empilhadeira tá colocando ó A carga ali dentro né E agora, lá pelas nove e meia, já tô com as notas tudo na mão E assim que terminar o carregamento aí, vamos acelerar o carrão né O maridão vai assumir um pedaço aí, até ourinhos E de ourinhos pra frente, é comigo no volante Eu vou dormir um pouco né, porque a gente vai rodar a noite inteira aí, amanhã O dia, a manhã toda Então cada ano nós vamos revezar Enquanto ele tá comigo, a gente vai revezando assim, é, a direção né Pra não ficar sobrecarregado só pra um E depois, acho que o caminhão dele já tá por aí pela área Tá chegando já E aí a gente vai trocar todo mundo de frota né Eu vou pegar o outro, ele vai pegar um outro caminhão Não sei se é o Ivex, se é um outro Scania Enfim, daí cada um segue o seu destrutivo, o seu rumo né E aí vai ser só ir na moleia Daí vamos ter que enfrentar sozinhos Tá aí gente, ó Cargueirinha aí ó Encostadinha aí carregando Sendo carregado agora Não vou lá atrás mostrar a carga pra vocês porque não pode Os guerreiros aí tudo trabalhando também Vamos lá Tamo aí, se ele é forte Então meus amores e minhas amoras Finalizou a carga aqui Vou dar uma puxadinha aí pra frente Só pra lacrar as portas lá E bora né Bora correr um pouquinho por aí Vamos que vamos que a noite é longa Vou esperar lacrar a porta E aí tudo certinho, direitinho Boa tarde Boa tarde meus amores e minhas amoras Palco do Momento Carambeí Acabei de fazer a descarga ali Eu e o Lóvis Ai gente, eu não tô bem Eu não tô bem Eu acho que tomei uma água intoxicada lá no... Olha aí Foi entre lagos Foi entre lagos E eu não tô bem E a gente acabou a descarga ali agora Eu ia filmar, nem filmei Acabei nem gravando nada Deixei tudo passar E agora Tamo aqui Eu tomei Acabei de tomar um sal de fruta Sal de fruta não Sal de fruta não Sal de fruta Com o Guaraná Que meu marido disse que é bom Atacou Não sei se os fígado O estômago O que que deu Sei que eu tô Péssima E é isso então meus amores Não deu pra gravar aí Eu sei que a gente rodou a noite toda aí Chegou hoje cedo no cliente Mas entrou pra descarregar Já era duas e pouco Da tarde Atacou a gente Deu da mesma Da própria posição E aí gente Eu acabei não gravando nada pra vocês Mas próxima vez eu prometo que eu gravo Tá bom? Grande beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo